Ae galera aqui é o Wesley e aqui é o Eric e nós vamos mostrar pra vocês um tutorial de como achar os ursinhos para tocar aquela música né Eric, os teddy bear Eu só não sei se isso pode ser considerado um easter egg ou apenas um mistériozinho né Eric É, o easter egg é um... Olha aí o primeiro é só apertar, segurar o botão X do controle do Xbox O easter egg é um mistério né em si e descendo aqui ó galera, ali tem a mystery box, o Wesley não parou pra... Porque o objetivo é a gente achar o ursinho, mas ali que fica a mystery box E tem mais uma dica aí ó, agora aí nessa porta você pode comprar o gava knuckles, que é o soco inglês pra... Que acaba matando no começo assim em um hit apenas e ele é muito eficiente né Eric É, o gava knuckles ele, se não me recorda, até o nível 14 você consegue com um soco só, com um ataque você matar o zumbi e isso é muito bom Aí a gente vai tá de acordo com o... é o segundo ursinho ó, tá bem escondido Você pode ver que quando você segurar o X né, o... o jogo vai sair um som no fundo, um... tipo um som de mistério Um som diferente Um som diferente E não precisa ser nessa sequência, pode ser em qualquer outra sequência essa aqui Eu... eu acredito que essa seja a melhor né Eric É, a gente fez já em outra sequência pensando que ia ser outra música ou dar alguma coisa, mas é tudo mais uma coisa E essa também é a mais rápida Só um problema é que quando chega aí você tem que pegar um pouco de dinheiro pra abrir as duas portas que acabam tendo ali em cima É, isso mesmo Por isso que é bom se dar bastante headshot E facada Facada Vamos lá Aí também é o lugar onde você monta a arma né cara É, como você viu nos nossos últimos vídeos tem o... a gente ensinando a montar o meliquidificador Select fire né, bem nessa parte aí Eu particularmente não gosto mais o Eric né Ah, aquela arma lá é muito boa, ela dá uma mão na roda O jogo ainda tem alguns bugs né, acabam... você acaba... Usando ela a seu favor né A seu favor, sai prevalecendo E ela é bom também cara, contra os... não sei o nome daqueles bichos, eu chamo de Smigiel É, os Gollum lá, ele... sei lá qual que é o nome daquele bicho lá, mas... É muito bom que pelo menos acaba matando com um ataque só Se vê é muito, eles se escorregam e tal E acaba te ajudando É, então lá acho que falta só mais 400 de dinheiro E eu vou conseguir abrir, porque tem que abrir a primeira porta, aqui é da energia né É, se possível que lá atrás a... no Buda ali Que é um espaço aberto, o Wesley pulou e caiu Se você conseguisse ter ido por cima ali, é... seria apenas duas portas E indo aqui por baixo são duas portas e um sofá E acaba gastando 750 a mais né É, mas aí ó, consegui o dinheiro Vamos ver se vamos agora Carregar agora Essa arminha cara, M14, eu gosto bastante dela cara Pelo menos no começo né, porque ela mata rápido e tal É uma merda mas eu gosto Eu gosto da... a galera preferindo esse mapa PDW Mas pra mim a melhor coisa é ter uma elitificador A N94 E se você tiver um coisa de mula pegar uma 12 Que aí acaba, tem um nome especial aí diferente do multiplayer A Hamilton né? A Hamilton Ela com o pack a punch, nossa Mata muito bem Sim Aí ó, essa daí vai ser a última porta que você precisa abrir O urso está logo à esquerda aí ó Ó o barulhinho Ah, já começou a música hein Muito foda Então é isso aí pessoal Obrigado por assistir o vídeo É, se você não sabia e isso daí foi uma dica boa Pra você dar um curtir aí por favor Pra ajudar a gente e tal Se inscreva Isso aí, muito obrigado por assistir pessoal E curta a música aí, falou Falou pessoal, um abraço E aí